Eu quero dançar um reggae com você Requebra a morena, requebra a menina O seu balançado, o seu balance Eu quero dançar um reggae com você Menina, desliza o seu corpo lindo Me traz teu amor, me traz teu prazer Será que você entendeu? Todo amor que eu quis lhe dar Vem descendo, vem mexendo Deu jeito de balançar Pois senti o teu calor Teu cheiro de toda flor Vem correndo, vem depressa Não me canso de esperar Danço o reggae, danço o reggae 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 Será que você entendeu? Todo amor que eu quis lhe dar Vem descendo, vem mexendo Deu jeito de balançar Pois senti o teu calor Teu cheiro de toda flor Vem correndo, vem depressa Não me canso de esperar Danço o reggae, danço o reggae Danço o reggae, danço o reggae Danço o reggae, danço o reggae Será que você entendeu? Todo amor que eu quis lhe dar Vem descendo, vem mexendo Deu jeito de balançar Pois senti o teu calor Teu cheiro de toda flor Vem correndo, vem depressa Não me canso de esperar Danço o reggae, danço o reggae Danço o reggae, danço o reggae Danço o reggae, danço o reggae Dança o reggae, dança o reggae Dança o reggae, dança o reggae